Olá gente! Sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula do nosso Curso Prático de Design Gráfico. Eu sou o Lips Christian, e na aula de hoje, nós continuaremos a conhecer o nosso editor de imagens preferidos, que é o Photoshop. E como nós já vimos nas aulas passadas, algumas técnicas de edição básica, mexendo em níveis, contraste, em curvas, a partir de hoje, nós já vamos começar a conhecer as novas ferramentas do Photoshop. Então, hoje, nós vamos conhecer a primeira ferramenta de seleção, e como configurar corretamente, esta ferramenta, a fim de criar seleções dentro de uma imagem. Vamos lá? Inicialmente, nós abrimos uma imagem no Photoshop. Você pode fazer isso, selecionando o File, Open ou pressionando Ctrl O. Eu escolhi uma imagem qualquer aqui. É uma imagem que tem uma boa qualidade, mas que tem um tamanho definido. Dentro do processo de edição de qualquer imagem, ou até mesmo na criação de difusões, de montagens dentro do Photoshop, é muito importante você dominar as ferramentas de seleção. Geralmente, porque quando você precisa editar uma área isolada de uma imagem, você necessariamente precisará fazer uma seleção. No Photoshop, você tem várias maneiras de selecionar um determinado objeto, selecionar uma área da imagem, ou selecionar toda a imagem. E hoje, nós vamos conhecer a primeira ferramenta de seleção, que é a ferramenta de seleção retangular. Você pode observar, que a ferramenta de seleção retangular, ela faz parte de um grupo. Isso, a gente identifica, porque existe esse pequeno triângulozinho na parte de baixo. Para expandir as ferramentas de um grupo de ferramentas, você pode clicar e segurar o botão do mouse, para que apareçam as outras ferramentas. Dentro desse conjunto, nós temos, a ferramenta de seleção retangular, que pode ser acessada pressionando a letra M, ou a ferramenta de seleção elíptica, que seria no caso, a seleção oval ou circular. Lembrando gente, você pode acessar as ferramentas dentro de um mesmo grupo, que possuem no caso, a mesma tecla de atalho, pressionando a letra Shift, ou melhor, pressionando a tecla Shift, enquanto você pressiona a letra M. Por exemplo, eu estou com a ferramenta de seleção retangular marcada, mas eu quero trocar para a ferramenta Ellipse. Aí, você segura o Shift, aperta no M, ele automaticamente muda ali, entre a seleção retangular e a seleção elíptica. Inicialmente, nós vamos trabalhar com a seleção retangular, porque ela vai servir para a gente abrir todos os conceitos das ferramentas de seleção, que na verdade, são bem semelhantes. Mas, embora sejam funções básicas, muita gente desconhece, muita gente não usa, porque na verdade, não vê uma aplicação útil para elas. Mas, nós vamos mudar isso, nós vamos conhecer então, todas as opções dessas ferramentas. Selecionamos uma ferramenta, é importante claro, sempre que a gente seleciona uma nova ferramenta no Photoshop, a gente deve observar a barra de propriedades da ferramenta. Quando você seleciona a ferramenta de seleção, você pode carregar aqui, pré-definições. Nesse caso, não existe pré-definição para essa ferramenta. Então, você observa que aqui, nós temos algumas opções de pincéis e tudo mais, mas para a ferramenta de seleção, não existe. No caso, você pode marcar apenas para a ferramenta selecionada, então, não há. Mais ao lado, nós temos algumas opções, que são muito interessantes, enquanto nós estamos abrindo nossas seleções. Você tem a opção, é singular, ou seja, cria apenas uma seleção. Nós temos a opção, Add to Selection, que seria no caso, adicionar a seleção, a gente vai entender a diferença em cada uma delas, o Subtract e o Intersect. A gente vai conhecer cada um desses itens já já. Aqui na frente, nós temos o Feeder, que seria a suavidade da seleção. Mais na frente, nós temos o estilo de seleção, que pode ser normal, com uma largura, no caso, com uma proporção fixa, ou com um tamanho já definido, e a gente vai conhecer isso também. Então, é importante a gente dar uma observada, sempre na barra de propriedades da ferramenta, para que a gente não perca nenhuma configuração. O primeiro modo de seleção, é a seleção normal, ou nova seleção. Esse modo de seleção, permite que você clique e arraste, a fim de projetar uma seleção retangular, sobre a sua imagem. Você pode, depois de desenhar uma seleção, e caso você queira eliminá-la, simplesmente pressionar o Ctrl D. Ao pressionar o Ctrl D, qualquer seleção dentro da sua imagem é eliminada. É importante a gente ressaltar também, que nós estamos trabalhando com uma imagem, onde a sua camada background, ou seja, a camada principal, está bloqueada. Ou seja, é uma imagem JPEG, que por enquanto, não possui as possibilidades de edição, como o fundo transparente, que já no caso, necessitaria o desbloqueio dessa camada. Vamos trabalhar assim, por enquanto. Durante o processo de seleção, é também importante você observar, que existe um menu de seleção. Então, há um menu específico, apenas para as seleções dentro do Photoshop, que seria o menu Selection. Ou, no caso do Photoshop em português, Seleção. Aqui dentro, você vai encontrar diferentes opções, que nós vamos conhecer nas próximas aulas, mas que também são muito importantes, enquanto você está trabalhando com as seleções. Vamos aos processos básicos de seleção. Inicialmente, você pode abrir uma seleção, clicando e arrastando. O Photoshop mostra para a gente ali, uma pequena caixinha, aquela caixinha pretinha ali, onde ele define o tamanho dessa seleção, que no caso, utiliza a medida padrão do Photoshop, que seria pixels. Então, você consegue abrir a seleção, observando o tamanho exato dela. Caso você pressione, a qualquer momento, a tecla Shift, no seu teclado, automaticamente, a ferramenta de seleção, bloqueia as proporções, deixando a seleção em um quadrado perfeito. Isso permite, claro, fazer seleções de áreas perfeitas, sem necessidade de mudar a configuração da ferramenta. Ainda com a ferramenta de seleção ativa, ao pressionar a tecla Alt, você observa que a seleção se abre, por igual, para ambos os lados. Deixa eu clicar aqui fora. Então, ao pressionar o Alt, você observa que a seleção se abre, se expande para todos os lados, do ponto central de onde você clicou. Ou seja, se você segurar o Alt e o Shift, você expande uma seleção retangular ou quadrada, sendo que ela se expande para ambos os lados, a partir do centro de onde você tenha clicado. Depois que uma seleção é criada, você observa que você tem duas áreas, onde você pode utilizar com o mouse. Você tem do lado de fora, a possibilidade de criar uma nova seleção. Ou, se você posicionar o mouse do lado de dentro, ainda com a ferramenta de seleção ativa. Isso é importante. Se trocar de seleção, isso não vai ser possível. Então, ainda com a ferramenta de seleção ativa, quando você posiciona o mouse dentro da área de seleção, você pode movimentar essa seleção, para uma outra posição. Se a qualquer momento, você fez uma seleção que é muito complexa, ou uma seleção que você queira aproveitar, e você precisa, por exemplo, aumentar a seleção, é muito simples. Você pode posicioná-la onde você quer, e ao clicar com o botão direito sobre a área selecionada, você pode selecionar a opção Transform Selection, que permite que você transforme a seleção. É importante você notar que a que você está com a ferramenta Transform Selection. Então, a opção é Transform Selection. Não é Transform. Porque senão, isso vai fazer com que você modifique o objeto selecionado. Não é isso que a gente quer. Então, a gente quer a opção Transform. Deixa eu voltar aqui, para a ferramenta de seleção. Não aplicar. Transform Selection. Aí, você tem a opção de aumentar ou diminuir a sua seleção livremente, como se fosse um objeto desenhado dentro da sua imagem. Depois que você aplicar a seleção, basta pressionar o Enter, ou clicar aqui em cima, no botãozinho, para confirmar. Claro, você também pode cancelar pressionando o Esc, ou clicando no botão aqui, para cancelar. Vou apertar o Enter, para confirmar a minha seleção. Tudo certo até agora? Então, muito simples. As opções são bem básicas. Você pode, então, seguir esses critérios, para abrir seleções mais simples. Deixa eu tirar a minha seleção. Eu posso fazer isso, clicando em Select, Deselect, ou pressionando simplesmente o Ctrl D. É importante você se acostumar com os atalhos de teclado, para que você tenha um fluxo de trabalho mais ágil. Então, olha só. A gente vai começar a aprender, então, sobre essas opções aqui em cima. Primeiro, nós temos a opção de adicionar a seleção. Essa opção permite que você crie seleções contínuas, adicionando seleções umas às outras. Por exemplo, eu vou selecionar essa área da minha imagem, mas também quero selecionar essa área aqui também. Ao selecionar, você observa que as duas seleções são mantidas. Ao contrário do que seria, se eu tivesse apenas a primeira opção marcada. Neste caso, quando eu abro uma nova seleção, ele não mantém. Então, marque a opção adicionar a seleção, aí você pode adicionar novas seleções, inclusive, unindo-as, utilizando seleções sobrepostas. Assim como você pode adicionar seleções umas às outras, isso vale para qualquer outra ferramenta de seleção, você também pode retirar seleções, ou seja, eliminá-las. Você clique aqui na opção, claro, na Subtract from Selection, ou seja, subtrair da seleção, e aí você pode eliminar uma parte da seleção. Então, essa área aqui, já não está mais selecionada. Eu quero eliminar essa área aqui da seleção. Pronto, ela não está mais selecionada. Então, essa também é uma das possibilidades, adicionar ou remover. A opção de interseção, no caso, que é essa última aqui, Intersect a partir da seleção, ou It Selection. Eu vou tirar a seleção, para vocês verem como é que funciona. Eu vou criar uma seleção qualquer, e depois, eu preciso criar uma interseção, ou seja, uma seleção a partir da interseção de outra seleção. Como assim? Eu posso selecionar o rosto dessa menina da seguinte maneira. Clicando e arrastando, você observa que existe um pequeno quadro aqui, que é na verdade, que é a interseção, que é formada a partir da interseção dessas duas seleções. Ou seja, somente essa área aqui, que se forma a partir da interseção, será a minha seleção. Está vendo só? Então, eu posso fazer isso aqui, para criar novas seleções. Dessa maneira, eu posso criar uma seleção grande, e depois criar uma nova seleção, apenas a partir da interseção dessa área que eu selecionei. Deixa eu voltar aqui. Então, são opções muito úteis de seleção, que podem ser utilizadas para você selecionar diferentes áreas, de diferentes maneiras no seu projeto. Outra opção de seleção, que também é muito importante, é a opção de suavidade, ou Feeder. Aqui, você consegue definir, o quão suave vão ser as arestas, ou os contornos da sua seleção. Eu vou marcar aqui a opção simples, para vocês verem. Uma seleção do modo Feeder 0, ou seja, sem nenhuma suavidade, ela faz uma seleção seca. Vou selecionar aqui, uma área da imagem, e vou pintar com uma cor qualquer. Deixa eu colocar aqui a cor, a gente vai ver sobre cores mais na frente. Vou pressionar o Alt Delete, para pintar essa área selecionada, com a cor de primeiro plano. Olha, um atalho legal para vocês aprenderem. O Alt Delete, preenche a área selecionada, com a cor de primeiro plano. Se eu apertasse o Ctrl Delete, eu teria com a cor do plano de fundo. Então, olha só. Deixa eu tirar a seleção para vocês verem. Então, eu fiz uma seleção com zero de suavidade. Observem que a seleção é completamente dura. Não existe suavidade nenhuma. Ou seja, há um contraste muito grande entre a seleção e o meu plano de fundo. Agora, o que acontece se eu fizer uma seleção com suavidade? Se eu adicionar o Feeder? Eu vou selecionar aqui, uma área de mesmo tamanho. E aí, eu vou utilizar o mesmo vermelho, aumentando a suavidade para 15 pixels, por exemplo. Pressionando o Enter. Você também pode fazer essa alteração aqui, simplesmente clicando na palavra Feeder e arrastando o mouse. Vamos deixar 15 pixels. E agora, eu vou... Desculpa, tenho que selecionar depois. Então, primeiro eu já defini aqui a suavidade, e seleciono depois. Não se esqueçam disso. Primeiro a suavidade, seleciono depois. Você observa que até as bordas da seleção já ficaram arredondadas. Não é uma seleção de campo arredondado, pelo amor de Deus. Quando eu pressionar o Alt e Delete, olha o que acontece. A seleção, tem uma espécie de suavidade, que transforma o meu preenchimento, numa espécie de névoa, onde você tem uma transição entre o vermelho puro e o plano de fundo. Ficou muito grande, ficou muito difícil da gente ver. Deixa eu apertar o Ctrl-Alt-Delete aqui, Ctrl-D, desculpa, Ctrl-Alt-Z, que eu pressionei para voltar, e o Ctrl-D para retirar a seleção. Diminui para 5 pixels, para ficar menos agressivo assim. Colocar aqui uma nova seleção, pressionar o Alt-Delete, e olha só a nossa suavidade. Então, essa é a diferença na questão de suavidade no Feeder. Geralmente, a gente usa o Feeder em valores bem pequenos, depende muito do tipo de aplicação. Por exemplo, ao recortar uma foto, uma imagem, para selecionar uma pessoa, dificilmente, você usa o Feeder a 0%, porque o corte vai ficar muito seco, vai ficar como se tivesse cortado a imagem na tesoura, uma coisa ridícula. Então, você usa o Feeder em 1% ou 2%, depende da qualidade da sua imagem. Você precisa fazer testes. Então, a gente observa aqui, que um Feeder de 1%, aqui nessa imagem, pode até parecer muito, mas isso é o ideal. Então, a gente consegue uma transição melhor entre a imagem selecionada e o plano de fundo. Se eu usar um Feeder de 0%, deixa eu tirar aqui e colocar 0 pixels no caso, o corte vai ser muito seco, a gente não vai ter suavidade entre o nosso plano de fundo e a nossa imagem. Ou seja, fica uma coisa muito estranha, fica como se tivesse cortado realmente na tesoura, e não é bem assim. A gente sabe que existe uma espécie de transição, mesmo que seja mínima, entre as imagens dentro de uma fotografia. Então, olha só, que legal aí, as opções de seleção. Uma última opção que eu quero mostrar para vocês, antes de a gente acabar essa aula, na próxima aula a gente vai ver mais, é a opção de proporção, ou estilo no caso, da nossa seleção. Nós temos aqui a opção estilo, na parte superior, onde você pode definir, se ela vai ter um tamanho fixo, ou uma proporção fixa, por exemplo, eu quero uma proporção de 2 por 1, ou de 5 por 1. Aí, você pode arrastar que a proporção se mantém. Eu quero uma proporção agora, de 2 por 1. Então, nós temos uma proporção de 2 por 1. Eu quero inverter essa proporção, deixar 1 por 2. Ou manter apenas 2 por 2, ou 1 por 1, tanto faz, seria a mesma coisa. Então, você pode bloquear a proporção da sua seleção. Olha, o Feeder está em 5. Agora, se você quiser um tamanho fixo de seleção, por exemplo, eu quero uma seleção com 150 pixels por 150. Aí, já é diferente, você define um tamanho exato de seleção. Ao clicar, a seleção é mantida, exatamente no tamanho que você selecionou. Então, uma seleção de 150 pixels é adicionada, ela só é projetada. Enquanto você não solta o botão do mouse, quando você soltar, ela é adicionada dentro da sua imagem. Uma coisinha legal, deixa eu voltar aqui para o estilo normal, é que você pode, enquanto desenha uma seleção, movimentar essa seleção. Então, eu abri uma seleção aqui, com a ferramenta Seleção Retangular, eu posso mover, opa caramba, eu comecei a seleção no lugar errado, eu vou soltar e fazer de novo? Não, não é necessidade. Você pode, opa caramba, comecei a seleção no lugar errado, eu quero selecionar o rosto dessa criança aqui. Então, você pressiona o espaço, desloca a seleção, solta o espaço. Entenderam? Muito simples, né?! Segura o espaço, desloca a seleção, solta o espaço. Pronto! Aí, eu posso marcar onde eu quero. O mesmo funciona para seleções proporcionais. Opa! Aperta o espaço, olha, estou segurando o Shift, né?! Solta o espaço. Aperta o espaço, solta o espaço. O Shift faz a seleção proporcional. Segurando o Alt, olha. Aí, eu tenho a seleção que serve para ambos os lados, olha. Pressiono o espaço. Haja dedo, né?! Para fazer isso, né?! Pressiono o espaço, ok?! Então, é muito simples. Espero que vocês não se enrolem mais nessa questão de seleção, porque é muito fácil, tá certo?! Bom gente, essa foi a nossa primeira aula de introdução às ferramentas de seleção. Espero que tenha ajudado vocês a entenderem melhor, como é que funciona isso, tá bom?! Até mesmo, o processo de seleção, é um passo muito importante, durante o desenvolvimento dos seus projetos. Então, durante a edição de imagens, fusões, etc. Então, é importante, é importantíssimo na verdade, você dominar as ferramentas de seleção, para que você consiga, né?! Fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Ok gente?! Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não se esquece de ajudar o projeto, tá clicando em gostei. É muito importante clicar em gostei. Adicionar esse vídeo aos seus favoritos aí, na sua conta do YouTube. E também, assinar o canal, caso você ainda não faça parte do clube. Não se esquece também, de deixar a sua dúvida. Se você tiver qualquer dúvida, pode comentar, e de acessar o link do Card Qualy, que sempre fica embaixo aqui do vídeo, para você ter acesso ao material exclusivo, aos outros postes também, para você na verdade, ver toda a lista de postes do nosso curso, que já foram disponibilizadas, tá certo?! E uma coisa também, que eu quero chamar a atenção a vocês, é, não se esqueçam de visitar o youtube.com barra suíte criativa. É um canal que também é meu, é um canal que tem uma abordagem um pouco diferente, onde nós conhecemos os recursos mais avançados dos aplicativos, tá bom?! A gente vai ver muita coisa semelhante. Como por exemplo, agora a gente está vendo lá no... Os primeiros vídeos da suíte criativa, na verdade, são sobre as camadas de ajustes do Photoshop. Onde a gente vai, onde eu estou mostrando, como é que você pode editar imagens, de maneiras não destrutivas. Ou seja, você não altera a imagem diretamente. Você apenas faz ajustes que podem ser modificados, posteriormente. Alguma coisa muito semelhante, ao que a gente já viu nas aulas anteriores, cumprir o contraste e curvas, tá certo?! Então, acessem, tá aqui olha, youtube.com barra suíte criativa. Os vídeos ainda estão sendo postados no Clube do Design, porque o site ainda não está no ar, tá bom?! Mas, acessem, inscrevam-se no canal, dê essa força lá também, curtindo os vídeos, dando um gostei, adicionando os favoritos, se inscrevendo no canal, porque tudo isso, é para melhorar a nossa qualidade de materiais, e para também, dar mais oportunidade para quem quer aprender novas técnicas de edição. A suíte criativa, ela é exclusiva para aplicativos da Adobe, tá gente?! Então, você só vai ver coisa de Photoshop, Design Illustrator, nada além disso. Só Adobe, tá certo?! Então, a gente se vê na próxima vídeo-aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!